Hoje é dia de Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. 193 líderes mundiais são esperados no evento anual. Como é tradição, o Brasil faz o discurso de abertura. O único que fala antes do presidente brasileiro, isso é uma tradição, é o próprio secretário-geral da ONU. Na sequência vem o presidente do Brasil e logo depois o anfitrião, o presidente dos Estados Unidos. Arthur Queiroz tem os detalhes. A edição de número 77 da Assembleia Geral da ONU reúne até a próxima segunda-feira lideranças mundiais em Nova Iorque, pela primeira vez em dois anos após encontros à distância devido à pandemia. Neste ano, o tema é um momento divisor de águas, soluções transformadoras para desafios interligados. Entre as presenças confirmadas, a de Jair Bolsonaro, como representante do governo do Brasil, país que tradicionalmente, desde 1955, faz o discurso de abertura dos debates. O presidente da República deve exaltar os números da economia brasileira, como a queda do preço dos combustíveis e do desemprego. Um dos destaques previstos é a fala de Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia gravou um vídeo que será apresentado reforçando as preocupações com a guerra no leste europeu. A primeira edição da Assembleia Geral da ONU foi convocada em 10 de janeiro de 1946. Vamos confirmar o horário só? 10h40, esse deve ser o horário da fala do presidente da República, certo? É isso, pelo horário de Brasília, é esse o horário previsto. Nós estaremos no ar ainda aqui, não aqui no noticiário para toda a rede, mas no Band News São Paulo, mas a gente vai reunir parte das cidades que compõem a Band News FM para exibir essa fala do presidente da República e na sequência vem as falas dos nossos colunistas, analisando, avaliando como é que foi esse discurso. Aliás, de forma bem adequada, no Band News Station, né? É apresentado no meio dos Estados Unidos e no meio daqui. É isso aí. Então não perca nada aqui na Band News FM, é só ficar ligado.